Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Manda para frente, arma a correria. Vitor Cuesta. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. E rasga para longe. Jogou bola lá à frente. Faz abertura. Afasta o perigo. Everton Ribeiro. Arriscou para o gol. Gol. Vai para a jogada. De fundo. David. Michael. Lançamento feito. Vai ter que dar uma estilingada nela. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Fez o cruzamento. Mas não está fácil para sair jogando, não. Afasta, joga para longe. Everton Ribeiro. Bola esticada. Gabriel. Caio. Fazendo o lançamento do lado direito. Ele pede escanteio. O juiz viu o mesmo desvio. Desvio. É. Até磁. Exato. Obrigado.